Salve, salve, turma! Felipe Rocha por aqui, passando para te dizer que esse vídeo especificamente é um dos nossos recortes das transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. E aí eu já te faço convite para você fazer parte do nosso canal do Telegram, porque lá a gente compartilha todas as nossas transmissões e também conteúdos exclusivos que muitas vezes nem dá tempo para trazer aqui dentro do YouTube e a gente leva para lá, como também algumas análises específicas do mercado ou, por exemplo, algumas entradas que eu vou fazer de curto prazo em algumas moedas. Por isso, se quiser pegar algumas dicas exclusivas, escaneça o QR Code ou clica aqui no segundo link da nossa descrição. É claro que eu também vou te fazer o convite para que você deixe o like nesse vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a entregar mais conteúdo aqui dentro do YouTube. Também certifica aí se já está inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações e, claro, se puder, compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Bom, também deixar a nossa advertência de responsabilidade aqui e te dizer que o nosso maior objetivo é compartilhar a informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, certifique-se sempre de fazer sempre o seu próprio estudo. Então vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Hoje, dia 10 de janeiro, são 8h40 da manhã. Eu diria para vocês ficarem atentos ao mercado a partir das 11 horas, porque nós temos o discurso do Jay Powell, presidente do Federal Reserve, e isso pode implicar muito fortemente na ação do preço do Bitcoin, trazendo volatilidade, quer seja para cima, quer seja para baixo. Vamos, então, analisar aqui a situação do mercado neste exato momento para termos algumas considerações e perspectivas a respeito do que basicamente está acontecendo primeiramente com o dólar. A gente vem falando, e quem lembra, desde o ano passado, nós estamos falando aqui sobre o índice do dólar perder força e por que o mercado se movimentou de uma maneira tão interessante nos últimos dias. Porque o índice do dólar quebrou um padrão de alta, que ele vinha sendo instalado relativamente alto, e agora nós temos, depois de uma alta muito forte do dólar, um movimento agora de quebra dessa alta. A gente até pode considerar aqui pela perspectiva mensal, e vocês vão enxergar, perdão, semanal. E no semanal, entendam que as métricas que nós estávamos alcançando no dólar não eram alcançadas desde 2001, 2002, perdão. Então, são 20 anos basicamente sem alcançar esses níveis. Ou seja, estamos quebrando uma tendência de alta em cima do dólar. A fraqueza do dólar nos faz entender que existirá um apetite maior aos mercados voláteis. O mais interessante ainda é se nós quebrarmos de uma vez por todas essa região aqui, saindo dos 100 mil pontos, e continuarmos enxergando a fraqueza do dólar. A última vez que o dólar chegou, por exemplo, aos 89 mil pontos, nós temos ali o Bitcoin próximo dos 60 mil dólares. Bom, mercados acionários. Temos aí no semanal, mas aqui eu vou até tirar do semanal, vou baixar aqui para o diário, e perceba um negócio muito importante sobre agora o S&P 500. Estamos olhando aqui o S&P 500 num patamar de entrega ontem de 0,08% depois de um dia muito forte. Basicamente, o ano começou para o S&P 500 a partir do dia 3 de janeiro, e nós temos um ano começando a ficar um pouquinho mais aquecido, apesar que a abertura semanal de ontem não foi tão interessante para o S&P 500. Nós aguardamos aí o início desse pregão. Um outro que nós também devemos ficar de olho é o Nasdaq 100, que aqui tem uma correlação muito maior com tecnologia, e nesse caso também implica diretamente com o nosso mercado. Mesma coisa, ontem não, perdão, na sexta-feira, tivemos uma alta muito forte em cima do Nasdaq, e ontem já basicamente devolvemos quase que o diário inteiro, mantendo-se sobre os níveis da sexta-feira. Agora é aguardar o discurso do Jeremy Powell, que deve inclusive impactar de forma propositiva esses mercados. E aí a gente não sabe se o discurso dele impactará negativamente ou positivamente. Até porque seria muito mais interessante se esse discurso viesse depois do índice da inflação dos Estados Unidos. Se bem que metricamente ele já deve ter acesso a, pelo menos, os números mais importantes. Então vamos aguardar realmente o discurso dele para entender para onde esses mercados devem andar. Analisando diretamente agora o Bitcoin e o cenário do BTC neste exato momento no par com o dólar. Vou pegar aqui o gráfico da Bitstamp. Bom, pontos importantes para nós observarmos no Bitcoin. Turma, isso aqui quebra da FTX, deixa eu fechar aqui. Bom, quebra da FTX, joga o mercado aqui para os patamares que nós estamos atualmente. Nossa máxima foi lá nos 18.373 dólares depois dessa quebra. Voltaremos a esses patamares. Provavelmente o mercado deve fazer uma busca por essa região aqui. E essa região é uma resistência muito forte para a gente. Se a gente conseguir superar essa região, muito provavelmente estaremos... Se a gente conseguir superar isso com força decente, porque sem força não adianta. Mas se tivermos uma força decente para superar isso, muito provavelmente a gente vai buscar ali os 19 mil dólares. E perceba que a resistência está exatamente ali nos 19 mil dólares. Então, muito provavelmente, se a gente superar, nós temos esse gap aqui no qual a gente não ficará preso por muito tempo. Ou a gente passa com muita força para cima, ou a gente bate e volta. Baseado nisso, então, eu diria que se você está alongando o mercado, muito cuidado com esse ponto aqui, que é entre 17.500 a 18 mil dólares. Bom, baseado nisso, vou trazer aqui o Bitcoin para a gente olhar as médias móveis do Bitcoin no diário. Nós temos ali a média móvel de 50 períodos apontando para 18 mil dólares, ou seja, para a resistência majoritária. E a última vez que nós fomos tentar buscar tocar essa média móvel dentro já, depois da quebra da FTX, ela basicamente funcionou como uma resistência relativamente forte empurrando a gente para baixo. Então, fiquem atentos a esses próximos movimentos do mercado, porque eles vão nortear basicamente o andamento do mercado cripto a respeito das próximas semanas. J-POWER hoje, na terça e quinta-feira, inflação. A gente vai acompanhar tudo isso de perto para vocês. E, claro, antes de encerrar esse conteúdo, aqui tem um recado muito importante para você. Ainda estão abertas as vagas do Projeto Ouro 3.0. A partir de R$50,00 por mês, você pode fazer parte da nossa comunidade exclusiva, onde você vai ter acesso a um curso completo sobre criptomoedas, análises diárias e também acesso à minha carteira de longo prazo, além de mentorias exclusivas todas as semanas, onde comigo diretamente você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se quiser fazer parte, considere assinar o nosso Projeto Ouro. São realmente os últimos dias. Ao final de janeiro, fecharemos as vagas e só reabriremos no final de 2023. Então, a partir de R$50,00, você pode fazer parte do nosso Projeto Ouro. De coração, um forte abraço. Que Papai do Céu abençoe você. Tamo junto, é só o começo. E, claro, até o nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri